Encontrei-me com um velho fazendeiro O seu rosto enrugado pelo sol Oitenta anos tem, chama-se tio Sampaio Não tem medo de nenhum temporal Perguntei qual era o seu grande segredo De uma longa vida cheia de vigor De uma fé tão radiante que a todos atraía Tio Sampaio me respondeu As raízes Cuide bem das coisas principais Arraigado sempre firme Na palavra do Senhor Nada vai te abalar As raízes As raízes Da sua vida Que quando jovem entregou-se ao Senhor Dedicou-se ao estudo da palavra Cada dia foi crescendo o seu amor Sua esposa já morreu há mil anos Ele sabe que seus dias vão findar Não importa as circunstâncias Ouvendo o vento que soprar As raízes vão segurar As raízes A esperança já morreu há mil anos A esperança já morreu há mil anos Enf Turner Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará, quem nos condenará, quem nos separará de Deus? Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará, quem nos condenará, quem nos separará de Deus? Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Tudo cumprirá, tudo cumprirá para o bem de quem ama a Deus Tudo cumprirá, 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 tudo Uma coisa só é necessária É parar pra meditar na palavra Uma coisa só é imprescindível A sentar-se e escutar meu ensino O sol precisa levantar Um silêncio para me buscar E se permanecer Vai me conhecer Seu melhor amigo eu serei A sentar-se e escutar meu ensino Uma coisa só é necessária É parar pra meditar na palavra Uma coisa só é necessária É parar pra meditar na palavra Saindo sua ordem chegou E de por todo mundo e pregai Estou saindo pra onde ele manda Estou saindo pra nunca mais voltar Ou estou saindo Sua ordem chegou E de por todo mundo e pregai Se Jesus Cristo é Deus E no meu lugar morreu Esta vida não é minha Esta vida não é minha O que tenho não é meu Casa, bens, família E meu futuro dou Estou E mesmo dando tudo E mesmo dando tudo E bebendo Ainda sou Estou saindo Pra onde ele mandar Estou saindo Pra nunca mais voltar Estou saindo Estou saindo Estou saindo Estou saindo Estou saindo Estou saindo Meu amado, vai pro rio, não tenho o que temer. Estou saindo pra onde ele mandar, estou saindo pra nunca mais voltar. Estou saindo, sua ordem chegou, pide por todo mundo e pregai. Estou saindo, sua ordem chegou, pide por todo mundo e pregai. Estou saindo, sua ordem chegou, pide por todo mundo e pregai. Estou saindo, sua ordem chegou, pide por todo mundo e pregai. Se pedir a Deus o seu espírito, será que uma cobra daria? Lágrimas descendo do meu rosto, não posso evitar. Tu me quebrantaste, Senhor, esse vento gostoso que eu sinto não vem do mar. É o vento do espírito, se um filho pedir um pão a seu pai. Será que uma pedra daria? Se pedir a Deus o seu espírito, será que uma cobra daria? Se pedir a Deus, que você espera. Se pedir a Deus, que você espera. Se pedir a Deus, você deixa. Se pedir a Deus, você deixa. Se pedir a Deus, por favor, pide por todas. Lágrimas descendo no meu rosto Não posso evitar Tu me quebrantaste, Senhor Este vento gostoso que eu sinto Não vendo o mar É o vento do Espírito Lágrimas descendo no meu rosto Não posso evitar Lágrimas descendo no meu rosto Não posso evitar Lágrimas descendo no meu rosto Não posso evitar Responsabilidade Ninguém quer aceitar A possibilidade De alguém vir me culpar Responsabilidade Todos querem evitar Sou falsamente acusado Não foi meu pecado, não, não Disse Adão que a culpa foi dela Eva disse que a cobra enganou A cobra escondeu-se no mado Parece que ninguém pecou Responsabilidade Ninguém quer aceitar A possibilidade De alguém vir me culpar Responsabilidade Todos querem evitar Sou falsamente acusado Não foi meu pecado, não, não O dia virá muito breve Cristo vem todo mundo julgar Você prestará conta sozinho Não poderá o dedo apontar Responsabilidade Ninguém quer aceitar A possibilidade Responsabilidade De alguém vir me culpar Responsabilidade Todos querem evitar Sou falsamente acusado Não foi meu pecado, não, não Sou falsamente acusado Não foi meu pecado, não, não 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 Um homem cujo nome é Salomão Há muitos anos deu-nos uma lição Ele disse que na vida que ele levou Riqueza não lhe deu satisfação Será que você já aprendeu Que na vida você nada tem de seu O Criador lhe emprestou E tudo que você usou é dele Para ter, para ser, para gozar De um prazer O mundo vai atrás dessas coisas Para ter, para ser, para gozar De um prazer Mas todas essas coisas passarão Todas essas coisas passarão 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 Estados hoje todos querem ter De ser o tal que manda E de ser chamado doutor Talvez o Senhor Sem nome no jornal Aparecer Mas quem usar o nome de cristão De cristão Não cairá nesta contradição Quem quer ser grande É um prazer Mas todas essas coisas passarão Todas essas coisas passarão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A tentação vos proverá, livremente, que apostar e suportar. Não há, não há, não há tentação que vos sobreveia. Não há, não há, não há tentação que não seja humana. Deus, seu fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas juntamente com a tentação vos proverá, livremente, que apostar e suportar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado.